MÚSICA 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 Pode chegar pra quem vier Cperreche é pra quem quiser Pode chegar pra quem vier Cperreche é pra quem quiser Pode chegar pra quem vier Magazine Aê! Muito boa tarde a você de casa É assim ao som de Edilson Santana do Boi Garantido Que tá começando o Magazine dessa quinta-feira E a partir de agora a gente fica assim, ó, coladinho Eu, a Mirka, você que tá em casa Ao som, é claro, de muito Boi Bumbá Garantido Muito obrigada pela presença, seja muito bem-vindo Edilson Santana Prazer todo nosso Dançarinos aqui do Garantido Show E a Clara Batucada também do Boi Garantido Acompanhando nessa linda tarde de quinta-feira Que tá só começando. Boa tarde, Mirka Boa tarde, Nath. Tô gostando. Essa tarde vai ser animada Então fica com a gente. Você sabe aqui que sua tarde é muito mais divertida E a gente já começa o Magazine Tô vendo que tem muita gente pra comer hoje Ih, rapaz, será que vai dar, hein? Sou eu pra cozinhar. E agora? Será que eu dou conta de cozinhar Tanto de gente? Tem que dar, né? Tem que manter a energia ali Por isso eu vou direto pra cozinha Vou preparar um lagarto ao vinagrete Que é uma carninha que a gente deixa ali na geladeira Tá chegando o final de semana E você já deixa preparado, sabe por quê? Vai chegando família? Tá lá Não precisa ter dor de cabeça, entendeu? Outra coisa Criançada, tá precisando de um lanchinho Quer comer? Quem chega de madrugada, né? Do Garantido, vamos supor Aí precisa daquela reforçada Pra poder dormir até mais tarde Chega com uma fome Vai passar onde? Na lanchonete? Não, vem pra casa Aí você guarda um pãozinho Com a carne já pronta É só fazer o sanduíche E quanto mais tempo essa carne fica na geladeira, gente Mais gostosa ela fica Porque ela vai apurando ali os sabores Bom, pra gente começar a nossa carne A gente vai precisar do lagarto Deixa eu pegar no lagarto Porque ele tá aqui na geladeira A gente não deixou ele fora da geladeira Justamente porque a gente tem aqui as luzes, né? E aí podia, assim, a carne não ficar tão saborosa A gente tem que ter cuidado mesmo Porque é carne fresca Vou ligar logo, acender logo o fogo da minha panela de pressão Porque o lagarto, você sabe, é uma carne de segunda, né? Uma carne um pouco mais barata do que aquela filé Ou alguma coisa assim Mas também dá pra fazer prato muito saboroso Mas pra que ele se transforme Se transforme aí numa carne que eu posso comer, né? Num sanduíche Eu preciso que ela cozinhe bastante Opa! Cozinhe bastante e eu com a água, né? Falar em cozinha Primeiro eu vou acrescentar aqui o óleo Que pode ser também um azeite Que você vai dar uma dourada nessa carne Suficiente Vou deixar aquecer um pouquinho Pra poder acrescentar a nossa carne E aí nesse primeiro momento Eu não preciso acrescentar muito tempero, não O máximo que eu vou colocar é um pouco de sal E uma pimenta do reino Pra dar ali um sabor pra nossa carne Combinado? Deixa aquecer o nosso óleo Que a gente vai dar uma dourada na carne Olha, a nossa receita Que eu vou te passar os ingredientes daqui a pouco Tem um quilo de carne Aqui ela tá na metade Mas você pode, quando for fazer a sua Cortar em duas partes Se você for fazer um quilo inteiro Ou você pode preparar só meio quilo também Só meia receita Pra você experimentar Você ver como rende Porque você vai acrescentar verduras também, tá? Prontinho, nosso óleo tá quase quente E aí, ó O ideal é que você tenha um garfão desses mesmo Pra você enfiar na sua carne E conseguir trabalhar com ela ali dentro Eu vou começar colocando a parte Que é essa parte que tem uma certa gordura Tá vendo? Pra baixo, tá? Vamos colocar a nossa carne assim Vou deixar ela de cada lado Cerca de um minuto, um minuto e meio E aí eu vou trabalhando essa carne Vou virando ela aos poucos Pra ela dar uma, o que a gente chama de uma selada, né? Já vai pegar ali uma cor E aos poucos eu vou acrescentando meus temperos também Esse lado que tá pra cima Eu já vou jogar uma pimenta do reino E vou colocar um pouquinho de sal Ai, adorei! É quando a gente tem música assim, né? Geralmente a gente tem música na sexta-feira, né? Hoje é quinta-feira E a gente já tem aqui muita música no nosso estúdio Já fica divertido, já fica parecendo, sabe o quê? Fica parecendo que é feriado de novo, não fica? Olha, agora eu vou dar uma virada já na minha carne Aí você vai ver que ela já, ó, já pegou uma corzinha Já selou desse lado Vamos virar ela aqui Dar um banhinho aqui nela Falei fritando mais rápido E aí já vou jogar um pouquinho de tempero desse outro lado também Daí aos poucos pegando um tempero E aí a gente sugere o lagarto, né? Você pode pegar também ali um colchão duro Por outro tipo de carne da sua preferência Solta aqui Quando virar vai se misturar novamente Ela vai pra pressão, pra amolecer Vamos soltar aqui a nossa carne Ela pegou um pouquinho Vamos virar pra esse lado daqui, ó, agora A parte do corte Pronto E aí eu jogo um pouquinho mais de tempero aqui em cima Esse tempero, se ele não ficar em cima da carne Se ele cair ali, não tem problema não Porque eu vou acrescentar água E o tempero vai todo aqui conversar com a água Essa carne vai cozinhar nesse tempero mesmo Mais um pouquinho de sal Esse lado Porque como vai ter muita água aqui dentro Pra cozinhar a carne Eu preciso que essa água realmente fique salgada Pra que a carne possa pegar o sal no meio também Você que ligou a televisão agora São 3 horas e 55 minutos A gente tá com a Edilson Santana Aqui no estúdio Que vai já já cantar mais pra gente Tá todo mundo já assim Acelerado pro final de semana E é incrível, né? Onde eu chego as pessoas têm comentado Poxa, mas passa voando Parece que o boi já tá bem aí, né? O boi que eles dizem é um festival de Parintins E nós aqui na TV Acrítica Também já estamos nos preparando Pra essa grande festa E pra levar até a sua casa O melhor, né? Do festival de Parintins, é claro Olha, já aqueci Agora eu vou baixar o fogo um pouquinho Porque eu vou acrescentar aqui a água, tá? Devagar Subiu a fervura Mais um pouquinho Pronto E aí eu vou fechar a minha panela de pressão Pra que essa carne cozinhe Deixa eu dar mais uma viradinha nela Pronto Deixar ela virada pra esse lado aqui Com a gordura pra cima Porque com o próprio calor A gordura vai derretendo E vai ficando também aqui Vou levar pra cozinhar Quantos minutos? 20 minutos Aí depende da carne que você vai usar Como a gente tá usando aqui o lagarto Deve demorar cerca de 20 minutos Tampou a sua panela de pressão Essa nossa é mais moderna De vez em quando ela me dá uma surra aqui na hora de fechar Vamos tentar Aqui Prontinho Opa, fechou pro lado errado Fazer o cálculo aqui dos gominhos dela Posso deixar assim? Não Tem que fechar direito, né mulher? É porque na minha casa minha panela de pressão é daquelas antigas Opa Pronto Fechou 10 a 0 pra panela de pressão Agora sim, né? Agora fechou Agora pode deixar Aí deixa aí pegar pressão Cerca de 20 minutos 15 a 20 minutos Se quiser dar uma olhadinha com 15 minutos Pode abrir Prova se tá bom de sal Se não acrescenta mais um pouquinho Mas o sal nesse momento não é o mais importante Você vai perceber Que essa carne vai pegar muito sabor ainda De vários temperos que a gente vai usar aqui E aqui a gente vai começar A preparar Na verdade uma cama Pra essa carne É isso mesmo Essa carne vai deitar numa caminha maravilhosa Porque o ideal é que eu tenha sabores Que quanto mais de tempo passe ali Essa carne na geladeira Ela vai ganhando mais sabores com o tempo Então aqui eu vou acrescentar Um pouquinho Do meu azeite Olha Você vai ter que dar uma caprichada No azeite da receita Porque o azeite vai dar muito sabor E é o que vai preparar todo esse molho Vou colocar pra cá A gente começa aqui refogando a cebola O que a gente fez aqui? Misturou a cebola branca com a cebola roxa A cebola roxa Ela é bem menos ácida Mais adocicada E a cebola branca não Ela é mais ácida Mas no frigir dos ovos Como diria No misturar da frigideira As duas vão perder muito da acidez É por isso que eu começo pela cebola Aqui no meu fogo Vou acrescer mais um pouquinho a panela E aí aos poucos eu vou acrescentar Outros temperos Digamos assim Vou acrescentar o pimentão Aqui a gente tem um pimentão amarelo Pimentão verde E aqui um pimentão mais arrocheado Pode ser o vermelho Se você quiser colocar só dois tipos Pode Quer acrescentar pimenta de cheiro Pode também A gente vai colocar também tomate E vai colocar aqui uma azeitona Pra saborizar Essa azeitona junto com azeite Vai puxar um sabor que você não imagina Vou aquecer aqui Porque eu vou refogar E aí eu vou te contar um segredo Aqui do lado eu já tenho uma carne que cozinhou Tá vendo aqui a nossa carne Já foi pra panela de pressão e já saiu Eu vou já cortar essa carne Mas antes eu vou preparar a parte do meu refogado Pra depois acrescentar ela Lagarto ao vinagrete Olha, tem gente que faz a mesma receita E chama de carne louca Tem gente que diz que a carne louca Tem diferença só nos legumes Que você vai usar Bom, chama do nome que você quiser Carne louca porque ela é assim Misturada com várias coisas Dá uma refogada nessa cebola E aí depois eu coloco ela de ladinho Vou refogando os outros ingredientes Dei um susto já nela aqui Vou colocando ela ali de lado E já posso ir acrescentando os outros ingredientes Aí eu vou no pimentão Porque o pimentão é o mais durinho que tem Então ele vai precisar de um pouco mais de tempo Aqui na frigideira Pra poder dar uma amaciada Vou colocar pra cá Aqui você vai medindo Se você achar que falta um pouco de azeite Pode acrescentar também Passar aqui o nosso pimentão Mexer a nossa cebola Pronto E aí eu posso também ir acrescentando aqui já o tomate Num cantinho Esse tomate aqui a gente não quis cortar em rodelas E depende da sua casa também A gente achou melhor cortar o pimentão maior Porque ele vai aparecer mais Vai dar um colorido E o tomate não Pode ser cortado pequenininho Agora se você for do tipo de cozinheira Igual a minha mãe Você não vai querer colocar tomate Não tem problema, viu? Tomate Eu acho que o que dá mais sabor mesmo É o pimentão, a cebola, a azeitona Dá muito sabor e o azeite Se por acaso você não quiser usar o tomate Não tem problema Minha mãe diz que Ah não Se não for pra comer na hora Eu não coloco tomate Então muita gente pensa assim também Mas não tem problema não Porque o azeite ele vai deixar essa carne curtida E não vai permitir que ela fique azeda Ou que dê qualquer problema Contanto que a gente dê uma boa refogada aqui também, viu? Principalmente no pimentão Refogamos o tomate Ele soltou um pouco de água Aqui a cebola No meio o pimentão E aí como o pimentão já está amolecendo Eu já vou misturar ele Com todos os outros ingredientes Por cima eu vou jogar a azeitona Que ela já vai dando sabor também Puxando pro sabor do azeite No meio refogado E já vai soltar um pouco de líquido também Tá vendo? Eu não precisei acrescentar Mais azeite por enquanto E aí a gente vai mexendo Os ingredientes irem conversando Quando a panela de pressão já começou a pitar Vou misturar mais um pouquinho Vou já tirar a carne dali Pra cortar Olha Quando chega nesse ponto Eu já posso deixar ela esperar aqui um pouquinho Porque a própria frigideira quente Vai fazer com que As nossas verduras Os nossos legumes Eles, né? Deem uma murchada maior Agora eu vou limpar E vou cortar a carne Começar a te mostrar Como você corta a carne Opa! Olha A carne já tá fria ali Ela não tá quente Por isso que eu vou colocar A luva aqui Vou tirar ela de lá da minha panela Pra que você possa ver Direitinho Colocar mais pra cá Vou tirar a minha carne dali Aqui eu coloquei um papel toalha Embaixo Porque eu quero cortar na tábua Pra que você possa ver Aqui é um pedaço de carne Que a gente fez várias receitas Tá vendo? E aí Você tá vendo? Aqui é a fibra da carne Aqui é a fibra da carne Tá nessa direção Algumas pessoas dizem que Você tem que cortar a carne Pra cortar a fibra Pra que ela não fique dura A nossa carne Como ela foi pra panela de pressão E tá bem mais mole Não tem esse problema Entendeu? Então deixa ela ficar bem molinha Pra que você possa cortar Da forma que fique mais fácil Pra você aí na sua casa E aqui eu vou dar uma fatiada Nessa carne Ó O ideal é que eu fatie fino Pra que essa carne Pegue bastante tempero Porque você tá vendo? O lagarto é uma carne Que dentro Você cozinhando assim Fica mais seco Mas a nossa não vai ficar seca Porque ela vai pegar O sabor de todos os temperos Que a gente tem ali Prontinho Algumas pessoas fazem Esse mesmo prato E na hora de cortar a carne Elas preferem desfiar a carne O que que vai acontecer? Sua carne vai render mais Tem família grande? Pode fazer a desfiada sim Porque com certeza Aí na hora de desfiar Você só faz assim Viu como ela tá molinha aqui? Só vai abrindo a carne aqui Desfiando Pode fazer a desfiada também Tá? Vou pegar agora a minha carne Trazer pra minha frigideira Pra pegar um calorzinho Um saborzinho Aqui dos meus legumes Vinhas verduras Colocar um pouquinho aqui De um azeite por cima Mais uma molhada nela E vou acender meu fogo um pouquinho Aqui Ela já vai pegar o perfume Dessas verduras Opa Assim que começar a aquecer Se você fizer numa panela Com tampa Pode tampar Que ela também ajuda Ela já ir pegando o perfume Aqui a gente vai deixar Destampado Porque não tem muito Essa necessidade E também pra que você Possa ver em casa Vou esconder um pouquinho A carne aqui Em meio de alguns legumes Até porque a nossa Vai dar mais uma aquecida Porque ela já tava fria ali Já faz um tempinho Que a gente tirou da panela Justamente Antes do programa Pronto Depois você vai puxando Pra cima Porque o de baixo Esse azeite que tá embaixo Ele tá muito saboroso Deixa aquecer aí E aí eu vou começar A preparar o meu molho Tirar daqui Acho que eu vou apagar O fogo da nossa panela De pressão Pra não tirar a sua atenção Daqui a pouco É claro Que essa panela de pressão Também vai virar Aí o nosso lagarto Ao vinagreste Porque tem muita gente Pra comer hoje aqui Né meu povo Vamos preparar um molho Agora Pra ajudar a gente Na hora que a gente For colocar ali No nosso refratário O molho é muito simples Você vai usar azeite E esse molho Se você quiser Pode deixar dentro Se quiser também Dar uma caprichada Sobrou um pouco de molho Fez um pouco a mais Deixa separado Porque você pode Molhar o pão Na hora que você for comer Nosso lagarto Tá ali cozinhando Olha que eu tenho Vinagre Um verdinho Que você pode usar Cheiro verde Ou salsa Aí é da sua preferência Eu gosto de colocar O cheiro verde Ou a salsa Aqui Dentro justamente Do azeite Porque eu acho Que solta um sabor Bem mais gostoso Do que lá Lá já tem muitos sabores Né Aqui se você tiver Um tempero seco Você utiliza Pode ser salsa Pode ser Hoje em dia tem Aquelas misturas Né Que vem vários temperos verdes Aqui eu tenho Pimenta calabresa Pode usar outra pimenta Ou pode usar pimenta nenhuma Se as pessoas na sua casa Tiveram algum problema Com pimenta A pimenta calabresa legal Que ela vem em semente Vem bem seca E ela aos poucos Vai soltando o sabor No seu prato Vou colocar um pouquinho Só de sal Porque eu acredito Que o sal até Me ajuda A soltar aqui Um pouco mais Dos sabores que eu tenho Vou colocar com isso daqui mesmo Prontinho Já dá uma olhada Ali na nossa carne Olha Tá molhado Ainda embaixo Vou virar Só mais uma vez Aqui Já tá no ponto Viu Só queria mesmo Que ela pegasse Tá vendo Como ela ficou mais úmida Ela não ficou Com o meio ressecado Como tava antes Opa Tá mais molhada Pra quando ela for Nosso refratário Ela ficar mergulhada Ela já pegou um pouco De sabor Aqui na frigideira Misturei Posso usar um pouquinho Desse caldo aqui Que sobrou da carne Posso Se for necessário E se você gostar Se você gostar mais Que a carne Fique com o sabor Das verduras Do pimentão Aí você não coloca Senão eu posso Acrescentar um pouquinho aqui Deixa eu pegar uma colher Aqui só pra eu provar Como é que tá ele De sal Apagar o meu fogo Fogo do fogão Hum O meu já tá ótimo E aí nós vamos montar Hum Muito bom Esse azedo Do vinagre misturado Vou trazer logo O meu pão pra cá Daqui a pouco Eu já vou montar O meu sanduíche Que eu não sou boa Nem nada Olha Começo já colocando Um pouquinho nos meus legumes Vou trazer tudo pro pé Tá Quero colocar um pouquinho De legume Na minha cama Fazer uma cama né De legume logo Legume não Por que que eu tô chamando Isso de legume É uma briga né Algumas coisas A gente fica na dúvida Do que é legume Do que é verdura Vou dizer dos meus Pimentões Cebola Cortados Fiz uma cama Fazer Colocar um molho Pra já Já quando eu deitar Nessa cama Já ficar bom aqui Pronto Vou colocar um pouco Da carne E aí você vai montando Deixa eu te contar uma coisa Se você tiver um vidro Que feche Você pode colocar Dentro do vidro Esteriliza o vidro E aí pode fazer Essa mistura Dentro do vidro Que ela fica muito saborosa Também O vidro como ele é Mais estreito Ele vai criando camadas De carne E das verduras Um pouquinho mais Desse daqui Ó Você vai cobrindo Isso faz com que A sua carne Ao longo do tempo Ao longo dos dias Fique na geladeira E vai ganhando Cada vez mais sabor Pra cá o pimentão Já te falei Que o pimentão E as outras Você pode incrementar Com outras verduras Que você goste Na sua casa Importante É a carne Ficar meio escondida Aqui no meio Mais um pouco Do meu molho Soltando um pouco Do meu verde Aqui E da pimenta Pronto Olha Fazer render O meu molho É isso que eu te falei Na hora Você sente aí Se você precisa mais Ou não Vou colocar um pouquinho Aqui mais No meu molho E posso jogar Posso Dar um sabor aqui Joguei Mais uma carga Estamos finalizando Já viu como é rápido E aí você aproveita Se for no supermercado Tem a carne De segunda mais barata Pode contar Tem gente que faz Com todo tipo de carne Contanto que você faça Uma limpeza na carne Tire Se você tiver uma carne Que tenha um pouco mais de gordura Gordura demais Pode tirar a gordura Não coloca com gordura Que não fica muito legal Fiz a minha cama de carne Vou colocar o restante E já vou virar Esse caldinho aqui Que já é tempero também Você vai levar Para a geladeira E essa carne Se for num vidro Pode ficar Até uma semana Na geladeira Se for num pirex Que não feche tanto É claro que você vai ter Que fechar ele aqui Nem que seja Com plástico filme Você vai ter que fechar E manter ele fechado E aí Alguns pirex até tem a tampa Aquelas tampas vermelhas De plástico Pode colocar ali Ali também vai durar bastante Agora se não Coloca o plástico filme E com o plástico filme Fica abrindo e fechando Aí dura um pouquinho menos Uns 4, 5 dias Mas eu Tenho quase certeza Que essa carne Não vai durar muito tempo Na sua geladeira não Viu? Porque aí você está Sem comer nada Ah, eu vou ali Dar uma beliscadinha Final de semana então Recebe amigo em casa O pessoal estava até falando aqui Sobre usar Essa receita Para fazer Aquele tira gosto Pode também Cheguei com fome Quero comer com pão Come com pão Ah, eu quero comer É pura assim mesmo Pode também Tá aí prontinho Aí é o que eu te falei Leva com plástico filme Para a geladeira E o ideal ali É que você Se você puder E se você Aguentar Esperar tanto tempo Assim para comer Você espere Pelo menos Assim umas 3 horas Para comer Que é o tempo Que vai ganhar O sabor Agora se você Preferir também E tiver tempo Aí você faz De um dia para o outro Aí no outro dia Você aproveita O sabor da sua carne A cada dia que vai passando Mais horas Vai ficando mais saboroso E agora eu vou te passar Os ingredientes Do lagarto ao vinagrete Te prepara para anotar Tá bom? Aí a receita para você Vamos lá? Para você preparar a carne Você vai precisar De um quilo de lagarto Uma colher de sopa de azeite Uma colher rasa De pimenta do reino Sal a gosto E água Para cobrir a carne Para que ela cozinhe Para o refogado de legumes Você vai precisar De uma colher de sopa de azeite Uma cebola cortada em fatias Meio pimentão vermelho E aí a nossa sugestão Para que fique bonito Meio pimentão verde Meio pimentão amarelo Você vai precisar também De três tomates Para preparar o molho Você vai precisar De salsa desidratada Que é um tempero desidratado Essa é a nossa sugestão Pimenta aquela breza Se você gostar de pimenta Sal a gosto Cheiro verde Meia xícara de azeite Que é para você regar Para que fique bem molhado mesmo Combinado? Aí você faz Manda foto para a gente Que a gente vai adorar receber Agora olha Eu faço assim Abro o pão E aí eu posso pegar com a mão Que é o meu pão mesmo Vou abrir E vou preparar E vou pegar a nossa dali Que já está há um tempinho Quer dizer Pegou mais sabor ainda Ou acho que eu vou Eu faço um sanduíche Ou eu como esse pronto Eu estou até em dúvida Que esse pronto também está bonito Já está aí curtido Há tanto tempo Minha diretora Fica à vontade Que você não vai comer todo mesmo não Você só vai provar Você está pensando o que? Que veio para a água Comeu para trabalhar Para trabalhar Meu povo Ah deixa eu te contar uma coisa Daqui a pouquinho Vou te ensinar a fazer Jujuba Gente essa receita É uma delícia de fazer Super simples E eu acho bem legal Porque todo mundo se diverte fazendo E tem mais uma coisa Tem adulto também Que gosta de jujuba Não é só criança não Não é? Então pronto Eu amo jujuba Olha Vamos preparar Vou colocar a carne mais para a pontinha Para eu morder Meu Deus Por que a pessoa tem o olho maior Que a barriga assim Meu povo Vou Se eu não vou conseguir fechar Eu consigo Vamos lá Vou provar Hum Ai delícia Ai ai delícia Ai delícia Ai ai delícia Ai delícia Ai ai delícia Hum Vou contar uma coisa para vocês Quando eu estou desejando comer alguma receita Eu trago a receita para cá Para o magazinho Para fazer mais rápido E a gente acaba fazendo ao vivo Eu estava desejando No dia desse comer o cuscuz Dessa vez eu estava desejando comer essa carne louca Olha como é que está aqui Está vendo que no meio a carne ainda fica meio avermelhada Olha só Mas ela está super temperada Ela cozinhou tanto na panela de pressão Quanto na frigideira Quanto também ali nos temperos Eu posso comer mais? Só mais uma mordidinha diretora Hum 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 Delícia Hum O nosso que já estava pronto A verdura está bem mais murchinha Já está tudo murchinho aqui Tudo conversando Vou continuar aqui Porque esse sanduíche que eu fiz é muito grande Vou tentar ficar aqui comendo mais um pouquinho Mas por enquanto eu passo a bola para a Nath São 4 horas e 15 minutos Nath tem recadinho para a gente Inclusive falando de boi? É isso mesmo gente A TV A Crítica já está de azul e vermelho Para o Festival Folclórico de Parintins 2019 Foi lançado os teasers dos bois para essa temporada Você já sabe né? E nós vamos assistir agora ao teaser do boi caprichoso 2019 Um canto de esperança para a Mátria Brasilis Bora ver A galera vai ao denírio! Tá aí, esse foi o teaser do caprichoso E agora a gente vai conferir o teaser do boi garantido 2019 Nós, o povo Vamos ver Isso aqui é garra, é rosa, é amor! É o salírio que eu sempre fiz! É o povo, é o povo, é que é da galera! O povo, é o povo, é a ganhar pressão Olha, é dia arrepiável, gente. E atenção, em cima desses teasers, você que está em casa pode concorrer a vários prêmios e ajudar a sua torcida. O que você tem que fazer? Baixar agora mesmo o teaser do seu boi preferido. Acesse o Instagram da TV Acrítica. Lá na página principal tem um link. Você vai clicar e vai baixar. Gente, participe dessa competição e ajude a levar mais esse título para o seu boi. Até o dia 15 de junho, a gente vai divulgar conteúdos oficiais que deverão ser publicados nas redes sociais das galeras. Utilizando a hashtag. Se você torce para o azul, você coloca lá, hashtag, caprichoso TV Acrítica. Se torce para o vermelho, hashtag, garantido TV Acrítica. O boi que até junho tiver o maior número de publicações com a hashtag vai ser o grande campeão. Olha só que maravilha. Você pode conferir todas as regras através dessa publicação aqui, no nosso Instagram ou também no nosso Facebook. Não perca tempo. Vai lá e ajude a sua galera. É azul ou é vermelho? Corre lá no Instagram e participe. Agora, seguinte, a galera azulada vai ter muito o que festejar nesse fim de semana, viu? O boi caprichoso vai lançar neste sábado os CDs de arena e também de galera da temporada 2019. E é o que a gente confere agora na reportagem. Rodou. Os artistas já preparam o curral Zeca Chibelão para a grande noite. O cenário do evento deve ficar pronto até esta sexta-feira. E a inspiração veio do próprio tema que o caprichoso vai levar para a arena este ano. O canto de esperança para a Mátria Brasílis. Um boi colorido, um boi folclórico, um boi de tradição, né? E é mais ou menos essa a ideologia que nós vamos chegar no Bombódo para que a gente consiga se tão esperado tricampeonato. O Bombá realiza os últimos ensaios antes do lançamento do CD. E a preparação da Marujada de Guerra é intensa. Cerca de 100 ritmistas vão participar do espetáculo no fim de semana. A Marujada, como sempre, dá sempre um passo na frente do contrário, né? E a festa, a nossa festa azul e branca, lançamento do nosso CD e DVD, com certeza vai ser a melhor de todos os tempos. A expectativa é a melhor possível, a expectativa de um grande festival e um tricampeonato do nosso caprichoso. Além dos marujeiros, toda a Nação Azul aguarda ansiosa o lançamento do CD. Toda peça não é a mesma, a expectativa é totalmente diferente. A adrenalina sobe, a gente fica preencivo para que chegue logo a hora do grande lançamento do nosso CD. No total, o CD de galera conta com 12 toadas e o de arena 16. Eric Nakanomi, presidente do Conselho de Artes, assegura. A produção do show vai ser grandiosa. Com todos os grupos que participarão na Arena do Bombódromo, com a Marujada de Guerra, com os itens individuais. E podem esperar que será muito bonito, será um show lindo, um show assim muito empolgante. Tá aí muita festa, então, pra galera azulada. Só que aqui em Manaus, a festa vai ser vermelha e branca. Sabe por quê? Tem curraldo boi garantido. Movimento Amigos do Garantido apresenta Curraldo Boi Garantido, noite da batucada, ritmo, cadência e tradição. Neste sábado, dia 27 de abril, a partir das 9 da noite, no Sambódromo, com entrada gratuita. Tem Edilson Santana, Leonardo Castelo, Patrick Araújo, Fábio Casagrande e o levantador de toadas, Sebastião Júnior. Curraldo Boi Garantido, noite da batucada, ritmo, cadência e tradição. Sábado, 9 da noite, no Sambódromo. Apoio FM, O Dia e TV, a crítica. É, e nós já estamos aqui no palco do Magazine, porque hoje é a vez de receber ao vivo, Edilson Santana. Seja muito bem-vindo mais uma vez. Mais uma vez, prazer muito grande estar aqui nesse programa maravilhoso. E pra falar dessa grande festa que vai ter aqui, Vermelha e Branca, neste final de semana, que é a noite dos Camisa Encarnada, né? Onde a Batucada é a grande... É a grande... Uma das anfitriãs dessa festa. Uma das anfitriãs, na verdade, essa festa é pra Batucada. É, desculpa a garrafa, né? Enfim, eu tô chegando de lá. Como você sabe que foi semana passada, a gente tava no evento, até que a gente trouxe aqui no Magazine da Casa Vida. E foi impressionante, porque eu vi a Marujada cantando junto com o... Como que era? O Leonardo Castelo, não era? O Leonardo Castelo do Garantido. Teve uma mistura que a gente nunca tinha visto. É, e aí a gente viu, nossa, que coisa bacana, né? Uma mistura ali pra fazer o bem. Então, essas horas aí, legal. Eu volto pro Garantido depois de 17 anos lá do outro lado, né? Mas eu sou daqui há muito tempo, comecei aqui. Então, imagine a minha felicidade de poder estar começando com essa homenagem pra Batucada, dos Camisas Encarnadas, nesse sábado agora, que vai ser maravilhoso. E convidando também a galera, desde o início, desde a tardezinha, que a Batucada vai estar passando som, então vai ser bom desde cedo. Nossa, já vai arrepiando, né? Com certeza. Nossa, é maravilhoso. Agora, o que a gente pode falar da programação desse sábado lá no Curral? Vai ser muito boa, né? Além de Batucada, além do Garantido Show, Grupo Ágata, nós teremos Edilson Santana, teremos Leonardo Castelo, teremos Fábio Casagrande, Patrick Araújo e o nosso levantador de toada, Sebastião Júnior, fazendo acontecer. E no domingo, pra quem vai pra Parintins, pra curtir a alvorada do Garantido, já no domingo já tem a feijoada, a famosa feijoada da Batucada, né? Pra quem vai. Então, é extensa a... Essa programação, né? O calendário pra esse final de semana aí do nosso Garantido. É muita coisa, né, não, Rita? Eu acho super legal, porque tem em Parintins e tem aqui também. Inclusive, daqui é de graça. Não paga pra ir? Não, não paga, é verdade. Olha que coisa boa, meu povo. A Nação Vermelha e Branca, com certeza, vai lotar aquele espaço maravilhoso. Vamos fazer bonito, vai ser uma festa linda e a gente aguarda todos os camisas encarnadas desse sábado lá no Sambódromo com a gente. Eu já quero dizer de antemão que este sábado eu estarei lá no Sambódromo, porque já tiveram dois sábados, né, anteriores a esses aí, que teve o Curral do Garantido, o Bar do Caprichoso. Eu não fui nenhum ainda, mas esse vai ser o meu primeiro nesse sábado. Eu estarei lá no Sambódromo também, curtindo essa linda festa de vocês, viu, Edilson? Vai ser boa, com certeza. A gente só reitera o convite pra todo mundo fazer parte, né, desse grande evento, que já é a primeira arrancada, com certeza, pra esse festival que o Garantido, se Deus quiser, vai se sagrar campeão, porque tá vindo lindo, tá vindo preparado, maravilhoso. Então, aí, firme e forte. Que bacana. Agora, é o seguinte, depois de sábado, como o Edilson bem disse aqui, né, a galera encarnada também já tá se preparando aí, gente, pra festejar. Afinal de contas, a Alvorada Vermelha, que vai acontecer na véspera do próximo feriado, no dia 30 de abril, já tá esperando pelo menos, sabe quantas pessoas? Quantas? Pelo menos 30 mil pessoas pra brincar com o boi garantido. É o que a gente acompanha agora, vamos ver. A festa já inicia no Curral Lindorfo Monte Verde, com um grande show. Depois, a multidão segue encaminhada pelas ruas do Reduto Encarnado da Ilha, até a Praça da Catedral de Nossa Senhora do Carmo. Aqui na Baixa do São José, é tradição enfeitar as casas e vias para receber o público. Na rua Lindorfo Monte Verde, que leva o nome do fundador do Garantido, quem comanda a ornamentação é a família de Nazaré Reis. Todo mundo veio, todo mundo correu. Vamos enfeitar, vamos. Isso é uma tradição do Garantido e eu agradeço todas as pessoas que estão nos ajudando, trazem linha, trazem TNT, trazem merenda, que estão ajudando a gente aqui, graças a Deus. No Curral, a Batucada faz os últimos ensaios para a festa. E os torcedores lotam a cidade garantido. Essa será a primeira alvorada de Adriano Paquetá como pajé oficial do BOE. A expectativa é de, como sempre o Garantido, fazer uma grande festa para a nação vermelha e branca e para todos os visitantes que estarão em Parindis. E eu convido você a vir prestigiar essa alvorada que com certeza vai ficar marcada na história de Parindis e do festival. A diretoria do Bumbá garante que essa será a maior alvorada vermelha e branca. Você que é apaixonado pelo Garantido não pode ficar de fora. É um momento único, a alvorada é esperada por todos nós que amamos o Garantido. Sabemos o que significa para nós, torcedores do Garantido. Você que está em Maná, você que está em outras cidades, corram, peguem o barco, venham para Parindis. A viagem já está esgotado, mas é importante que vocês participem. Ele ficou muito calado. Olha, a gente estava conversando com o pessoal aqui, inclusive tem um que está com fome, desse que veio para cá sem almoçar, viu o Nete, já entregaram. Quem foi que veio? É o que está mais cantificado. É o Geraldo, é o Geraldo ali no cantinho. É o Geraldo? Não, é o Geraldo ou de camisa vermelha? Está sofrendo com o cheiro, porque a gente prepara as coisas lá na cozinha, o cheiro vem todo para cá. Daqui a pouquinho passa por aqui, viu? E olha, é o seguinte, está aí o convite para você também que está em casa, de repente, dar aquele pulinho lá em Parindis, vai curtir essa linda festa. Mas se não puder, não tem problema não. Nesse sábado tem boi garantido lá no Sambódromo. É a partir de que horas, hein, Edilson? A partir das 16 horas, já começa com o esquenta da batucada, passando o som. Então você já pode chegar cedo lá e vai embora, né? Não tem tempo para... Vai até de madrugada. É até de madrugada. A hora para acabar não tem nada, né? A partir das 16 horas pode chegar. E se chover? Não tem problema, a festa continua. Não tem problema, não, porque a chuva é lá com o contrário, né? É porque no sábado passado choveu, né? E aí eu até falei com alguns amigos aqui da TV Acrítica que estavam lá pelo Sambódromo. E aí, como é que tá aí? Tá chovendo, mas tá todo mundo aqui na maior animação, não sei o quê. Isso que é bacana, porque a galera do boi pode chover, pode fazer sol, pode fazer o tempo que for. Eles não arredam o pé, meu povo. E o pessoal também tá com sede, né? Tá com vontade, né? Teve o carnaval, aí o que aconteceu? O pessoal tá doido ali, dois pra lá e dois pra cá, né? O pessoal vai lá sedento. Então, se chover melhor ainda, aí que traz energia boa, aí que o suor vai embora, né? Já fica mais gostoso. A gente vai pro intervalinho comercial. Daqui a pouco, a gente traz aí os destaques, né? Do Cidade Alerta Amazonas e ainda o resumo. Tudo que é notícia é nesta quinta-feira, né, Nath? É isso mesmo. E hoje, quinta-feira, ainda é dia de vida animal aqui no Magazine. E a gente vai falar sobre o Abril Laranja. Você que tá em casa tá curioso, mas o que é o Abril Laranja? Gente, é o mês de conscientização contra os maus-tratos a animais. Daqui a pouquinho, logo depois do intervalo, eu vou trazer uma matéria que explica. Tem muitos dados aí, né, recorrentes aqui na nossa cidade. E a gente acompanha daqui a pouco na reportagem. Mas é claro que a gente vai pra esse intervalo ao som de dois pra lá e dois pra cá com Edilson Santana e a Batucada aqui do Garantir, dos dançarinos do Ganete do Show, ao vivo aqui no Magazine. Bora? É agora. Vamos lá. Vamos nessa, a gente já volta. Vamos nessa, a gente já volta. Vem, meu Brasil. Vem, meu Brasil, pinta a cara de vermelho, nosso povo brasileiro se apresentando na festa do meu, fui contar. É nossa arte, é guerreira, é pulsante, altaneira É pistola popular, é o garante desse banho do povo Me seguir na estrada do tempo, sonhar, avançar, conquistar É, é a cara de parentes, é identidade que vem na raiz Na dança, no som, no sotaque, meu boi é destaque, o mundo vem pra cá A emoção encarmada em fogueira, acende a alma do povo a cantar A cor da guerreira vermelha, revolucionando meu oi com o bar Liberdade, cultura e arte, bandeiras de sonhos a tribular Vem pra nossa festa de índio, caboclo, de negro Do povo, de aldeias, quilombos e ruas, do amado chão Vem pra nossa festa de índio, caboclo, de negro Do povo, de aldeias, quilombos e ruas, do amado chão, brasileiro Bye!